É o que, Biel? Porque o marido da famosa é feio. Mas você acha feio? Por quê? Tem cara buracão. Biel? Não, Carlinhos, você promete uma coisa? O quê? Que a gente já vai embora. O que é que vocês querem? Amanhã a gente tem aula. É pra você se cuidar, viu? Tá. Sem bagunça e se comportar. Gostei muito que vocês vieram, viu? Fiquei muito feliz, de verdade. Viva! A mãe dele tá lá, gente. A mãe dele tá lá, gente. A mãe dele tá lá, gente. A mãe dele tá lá. A mãe dele tá lá, gente.